O que é todo mundo dizendo se ela que jura nessa luta? Pra quem Deus já levou uma vela nem sempre a vida é justa Onde é que sou grato a vida é bela são os nomes da batuta Mesmo quando a vida vira cadela tem luz no fundo da luta Ale 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 Só não sabe quanta saudade Ale 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 E tem nos dignos de la calle Miro manito, ardeu pus de ouro, lado é chiquitito Respeito o prata da casa, muito amor e pouco guito Onde são rabo o cadito sem ter deixado por escrito Mentalidade de um assa crescendo poquito a poquito Dias do sol e rapazes vestiam capuz e nuva Vender a alma ou de gabo mesmo o apreço da chuva Escondidos na reta mas apanhados na curva Quando a vida foge da mão como quem foge do suga Olhar pra toda rainha de quem a gente gosta Que ela é monge no hino que nem sempre a gente o mostra Carrega o corpo o marido o filho e casa as costas Dona de bem perguntas mas dona de bem respostas Muitos caíram nas nanas de uma maldade alheia Com lenha na lareira mas com pensamento bem frio Com novidade topada perderam o fim a amigada Até que o som de uma bala deixou uma vida sem pio Why? Olhar pra todos deram sens do sky Fábio Miguel tem-se aqui ela nem disse é mozumbai Isso é que a hitman a cláda provas de lágrima cai Que são namoras gravadas o ouro te lai dai Vindo o chão lágrimas caem em sangue Remar numa vermanho pela perda do ganho Olho por olho e dentro por dentro o que se vivia Feço a peito pouco querendo ter o pão do nosso dia Olhar pra todo mundo dizem Se ela rir jura nessa luta Pra quem Deus já levou uma vela nem sempre a vida é justa Apalece ou grata a vida é bela somos donos da batuta Mesmo quando a vida vira cadela tem luz do fundo de ruta Ale 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 Todos sabe quanto é saudade Ale 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 Eterno a cima dela cai Ale 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 Todos sabe quanto é saudade Ale 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 Eterno os ninhos dela cai Alachado Em nós o místico cheiro da rua Éramos tão iguais Sem crença, sem credo Éramos irmãos de sangue e de alma Éramos um só, um só Corríamos sobre todas as pedras Juntos desenhávamos a infância entre a sonha de uma mãe A vida fugiu-nos nos becos, nos negócios e nas grados Ale 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 Entre palmas que rasgaram a noite a poeira que nos abraçava Dançávamos juntos e sonhávamos com negras tranças O tempo passou Ela é ma não Dela 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 Gang Dela Que me caça a educação E por mais que o tempo põe Sem ter mãozinhos ela cai Independentemente da razão Que me caça a educação E por mais que o tempo põe Sem ter mãozinhos ela cai Independentemente da razão Que me caça a educação E por mais que o tempo põe Sem ter mãozinhos ela cai Independentemente da razão Meu fardo, meu fardo, meu fardo Meu fardo, meu fardo Amém!